Olá, está no ar o teu espaço Mais Vida. Hoje viemos ao bairro de Machaqueme, na cidade de Maputo, para conversar com o jovem inovador, Filimão Tembe, que há desses anos teve acidente e tornou-se cadeirante. Vamos recobrar a história dele? Filimão, o que aconteceu com ele? Fiquei paraplégico num incidente. Fui baleado na tentativa de assalto a meu carro. Fui cercado por três homens nos semáforos e no ato houve tiros. Nos três tiros, um tiro me arrejou e deixou-me na cadeira de rodas. Pode-me contar um pouco em relação a essa sua inovação de criar motorizados, adaptados ou motorizados simples? A ideia surgiu porque essa moto eu tenho, tinha a moto, eu tenho a moto desde 1994. Comprei a moto em 1994 e usei a moto e depois, quando comprei carro, ofereci o meu irmão que me segue. Olha, a moto já é sua e eu já tenho carro. Só que ele também usou a moto e chegou aonde e ele também arrumou. A moto ficou arrumada. Então, depois de tudo que aconteceu comigo, quando volto cá à casa, olhava para a moto, eu fui tendo essas ideias. Como é que eu faço para usar a moto? Porque olha, estou preso em casa, estamos nos becos. Eu preciso sair para dar uma volta. Como é que a gente, como é que eu faço? E um dia desse eu não, sou capaz. Desmantei a moto toda com o estilo dos meninos e tal. Sempre tive meninos à minha volta. E felizmente tive meninos à minha volta. Então, desmontamos a moto. O meu fácil de mão ainda estava em vida. Desmontamos a moto toda, o esqueleto e comecei a projetar. Na altura eu não soldava, entendia um pouco da mecânica apenas. Só que a inovação sempre esteve no sangue. Quanto tempo acidente? Como é que a família veio? Não sabe, não é, não é, não é. Pronto, começando de amigos. Eu não acredito em amigos. Estou a desenvolver um amigo agora. Eu até estava a falar com a minha querida, acho que antes de ontem. Não é piada isso. Antes de ontem eu disse, poxa, parece que tenho um amigo. Tenho agora um amigo. Acho que tenho um amigo. Porque eu vejo ele presente. Nós tocamos ideias. A gente tem um entrecâmbio. Mas eu, meu carro, andava sempre cheio de amigos. Todos que estão a ver nesse momento vão confirmar o que eu estou a dizer é verdade. Eu tenho primos que bastava chegarem. Os meus irmãos, já, eu vinha para cá. Eu era motorista no meu próprio carro. Olha, curva daqui. Eu curvava, para. Eu parava. Estaria a namorar, tudo mais. Ela entrou. Vamos assim. Eu estava a ir, tudo mais. Eu sempre estava acompanhado. Sempre acompanhado. Eu voltava a casa até tinha briga com a senhora em casa. Porque, olha, você é Deus que saiu. Isto, aquilo, aquilo, aquilo. Mas chegou a paraplegia. Eu me lembro que no hospital só vieram para viver. Será que é verdade? Será? Não tinha certeza. Será mesmo que... Olha, hoje dizem que o Dino, Dino. Será? Está o BH mesmo. Está mesmo. Vão lá, viam, 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 viam e depois foram sumindo. Passando nesse período, tem essa complicação, talvez o acidente, a vizinhança, a família. Como é que conseguiu superar essa situação? A gente pensa é morrer mesmo, cometer suicídio, é deixar que, pronto, aconteça o pior. E família também, eu, no meu caso, família jogou um papel muito forte nisso. Eu não vou dizer que hoje estou feliz no ser todo. Estou feliz na parte amorosa, porque tenho alguém que me mostra o valor que eu tenho. Mas, na parte da família, eu tenho irmãos que são meus amigos. Podemos, pode me mostrar o seu trabalho? Sim, pode, pode. Eu posso, 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 com muito prazer. Eu sinto-me na capacidade de inovar. Eu sempre gostei de máquinas. Gostei de máquinas. Se alguém tem uma moto, eu prefiro trabalhar melhor com aceleras. Se alguém tem uma acelera, eu não quero ela em vida. Quero apenas a aparência. Ela tem que estar completa em termos de aparência. Mas com o motor? O motor também não é lá muito importante, mas pode ser. Traz-me e o resto é cá comigo. Eu transformo a moto, até eu posso dizer desenho, de acordo com aquilo que a pessoa achar que é para a altura, o conforto que é para a pessoa a precisar. Eu faço isso. Estou a desenvolver trailers, estou a fazer um pouco de muita coisa. Muito obrigado pela sua preferência e pela audiência. Nós voltamos daqui a sete dias. E continue acompanhando o programa da TV Surto. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.